Na última sexta-feira, a Conte FM realizou o debate entre os dois candidatos a prefeito de Pontes e Lacerda, com o objetivo de apresentarem as melhores propostas de governo à população, com perguntas de temas livres, inclusive das entidades que foram encaminhadas momentos antes do debate. O sorteio das perguntas foi ao vivo e garantiu mais ainda a lisura do debate. Em algum momento, foi acalorado. Houve trocas de farpas entre os candidatos. De um lado, o atual prefeito Alcino Barcelos, que é candidato à reeleição. Do outro, o inspetor Antônio, que luta pelo primeiro mandato. Apesar das acusações e justificativas dos candidatos, o debate teve seu fechamento positivo, com aproximadamente três horas de duração. Do lado de fora da emissora, os apoiadores dos dois candidatos acompanhavam atentamente cada proposta, sob o olhar da polícia militar, que conduziu tranquilamente a movimentação. A gente encerrado o debate aqui na Rádio Conte. Estamos aqui com o candidato à reeleição e prefeito, Alcino. Alcino, qual a sua avaliação desse debate? Feliz demais, porque as pessoas realmente puderam comparar os candidatos e, principalmente, entender quem está pronto para, no dia 15, continuar governando Pons da Cerda. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. E mesmo antes de eu ser candidato, você pode ter certeza que eu não entrei no par há quatro anos atrás totalmente desconhecido. Nós nos preparamos há quatro anos atrás, senão teria sido um fiasco. Nós estamos prontos para continuar trabalhando. Dizer para Pons da Cerda que eu conto com vocês no dia 15, para votar no 10, para votar no 10 que trabalha, no 10 que fala a verdade, no 10 que não engana as pessoas e que, principalmente, respeita o ser humano. Que Deus abençoe a todos e fico muito feliz e grato pelo apoio da população. Que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade do povo. O inspetor Antônio, falando para a gente sobre essa avaliação que o senhor faz também, inspetor, A gente sabe que foi acalorado ali dentro esse debate, mas faz parte da política, né? Isso é verdade. Está de parabéns, realmente, a Rede Conte, por promover esse debate. A sociedade precisa ouvir a gente, ver os projetos, ver o que se pretende fazer por Pontes da Cerda nos próximos quatro anos. Isso é importante. A sociedade precisa de valorizar o seu voto. É a escolha dela para quem vai gerir o município. Isso faz a grande diferença. Então, todos estão de parabéns, todos que estão ouvindo. Por quê? Porque, desta forma, ele vai melhor escolher quem vai gerir o município nos próximos quatro anos. Está de parabéns a Conte pelo nível do debate. Olha, gente, o debate da Conte realmente moveu as redes sociais e também os ouvintes da Rádio Conte. O nosso mediador aqui, o Antônio, ele também passou, a gente viu segurança, mas também teve uma preocupação. Bem acalorada, né, Antônio? Mas você conduziu legal. Como você avaliou toda essa movimentação aqui dentro? Olha, tudo que aconteceu aqui faz parte de um processo que a gente tem que celebrar, que é o processo democrático. Houve algumas intempéries, mas nós já esperávamos e estávamos preparados para isso. Tanto que contamos aqui com a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Caio Romã. Agradecer, portanto, a OAB, na pessoa do doutor Israel, o presidente. Agradecer os dois candidatos que aceitaram o convite da Rádio Conte. Sabe por quê? Porque acreditam na seriedade do nosso trabalho. Obrigado ao nosso grande público, seja a massa de ouvintes da Rádio Conte, como também nas redes sociais que acompanharam a transmissão. Eu aqui de público quero agradecer o jornalista Celso Garcia, que nos deu todo o suporte também nos bastidores, para realizar esse grande momento aqui em Pontes Lacerda. Um debate tem uma dinâmica muito grande e ela não é construída da noite para o dia. Então, toda a equipe da Conte, todos aqueles que se envolveram nisso, quero agradecer muito e de coração. Agradecer também a confiabilidade do doutor Rodrigo Barbosa, diretor-geral da Rede Conte em Mato Grosso, que tem apoiado e acreditado no trabalho da Rádio de Pontes Lacerda. Enfim, teremos mais novidades no futuro. Nos aguarde. E, mais uma vez, obrigado ao grande público que nos acompanhou.